E aí, galera! Academia Novo Vencedor, blog e canal Arro, diretamente pra você hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, o medo, o pavor. Mas, se você acredita, o medo não te domina e não vai dominar. Eu creio nisso. Você crê? É o seguinte, o medo é uma sensação que deixa o indivíduo, na verdade, em estado de alerta. Que a pessoa tem um receio de fazer algo ou de enfrentar algo que o ameaça, certo? Na verdade, pode acarretar várias coisas, tanto no estado físico como psicológico da pessoa. Por quê? Porque num primeiro momento gera ansiedade, depois gera um pavor e depois gera uma fobia. Então, um desencandeia o outro. Tem várias etapas. Feito vários estudos sobre essa sensação. E descobriu-se várias coisas, inclusive que os hormônios do medo, que são do estresse, que são a adrenalina e o cortisol, ele aumenta muito. E a pessoa fica totalmente inerte, ela quer ou fugir ou enfrentar esse medo. Ou ela cria aquela coragem e vai e segue, ou ela se retrai e se bloqueia, no caso. E esses estudos, foram feitos vários estudos e tudo, e tem técnicas feitas por psicólogos de sensibilização sistemática, onde que gera-se uma escala desse medo para a pessoa ou o paciente seja encorajado a superar esses traumas. Porque isso afeta emocionalmente, mentalmente, profissionalmente, gera crise familiar, desconforto, e gera também uma parte no social também da pessoa. Então, isso aí, e a pessoa, se ela faz essa reestruturação cognitiva com um profissional ou com alguém que saiba realmente, que já passou por essa experiência e que quer compartilhar, que é o meu caso, quero compartilhar com você, que eu já superei meus medos, primeiro com resiliência, que eu aprendi a me recompor diante de perdas, diante de faltas, diante de medos, frustrações. Então, me recomponho mais facilmente. E segundo, que eu aprendi com a técnica da EFT, que é a Emotion Freedom Techniques, a me recompor e me reestruturar mentalmente, a partir dos pontos de acupuntura. E hoje eu quero compartilhar com você, para que isso aconteça, eu gostaria que você repetisse comigo, o medo não me domina, certo? O medo não te domina, e eu acredito nisso. Mas, para que você consiga mudar, superar, você precisa primeiro acreditar, você acredita que você pode mudar essa situação? Segundo, você quer mudar essa situação? Terceiro, você está decidido a mudar essa situação? Então, vem comigo e vamos mudar essa situação juntos, certinho? É, eu já te falei sobre a EFT. Eu quero agora que você respire fundo lentamente, lenta e profundamente, contando até quatro, dá uma parada, conta até quatro, segura a respiração e solta até quatro. Faça isso, dá um pause aí no vídeo e faça isso por um minuto, um minuto e meio, essa respiração, para se relaxar. Relaxando-se, gostaria que você imaginasse o teu medo na pior forma. Imagina o teu medo na pior forma e o analisa totalmente. Segundo, você imaginou ele, eu quero que você imagine agora como você seria, como você será, sem o medo, imagina ele, você sem o medo. Agora, se você conseguir imaginar o medo na pior forma, se você conseguir imaginar como você quer ser sem o medo, corajoso, altivo, capaz, agora você coloca essa imagem sobre o medo que você sentia. consegue colocar, imagina um substituindo o outro, certo? Isso é uma técnica da imaginação do que você quer para você, certo? Agora, qual a nota, você pensou no seu medo, qual a nota de 0 a 10 que você dá para o seu medo? Sabe, na pior essência. E segundo, qual o sentimento que você tem em relação a esse pensamento de medo que você gerou? Desconforto, ou um sentimento, uma dor? Qual é o sentimento que você sente? Segundo lugar, você vai repetir a frase, o medo não me domina e eu me amo profundo e completamente. Por três vezes. O medo não me domina e eu me amo profundo e completamente. Segunda frase que você vai falar. E faça três vezes cada frase, tá? Esse desconforto, esse medo de aranha, vamos supor, me causa problemas sérios na minha saúde. E eu sei que sou corajoso o suficiente para enfrentar esse medo com autoridade e com coragem e atitudes positivas. E eu sei que sou corajoso o suficiente para enfrentar esse medo com autoridade e com coragem e atitudes positivas. Mais uma vez, com outras frases. Esse desconforto já ficou dissolvido no passado e destruído através das forças positivas criadas dentro de mim. E que irão gerar cada vez mais coragem e ânimo para vencer e superar todas essas aflições. Repita, faça várias vezes, lembrando que não vai ser da primeira, não vai ser da segunda, às vezes na terceira, quarta, quinta vez. Agora avalie qual a nota de 0 a 10 que você está tendo dessa fobia, desse medo. E se sente algum desconforto ainda, se sentir, repita até eliminar. Eu te agradeço pela audiência. Inscreva-se no canal, visite o site AcademiaNovoVencedor.com. Te encontro no próximo vídeo. Grande abraço!